Olá, olha só, milhões são gastos todos os anos em estratégias publicitárias, em organizações ao redor do mundo. E esquece-se do principal, o que é o principal? Atendimento ao consumidor. Atendimento, pessoas interessadas em atender pessoas, pessoas interessadas em resolver os problemas das pessoas que estão ligando para a empresa, ou das pessoas que estão aí atrás do balcão, ou das pessoas que vão até a sua loja para comprar. Quem de vocês nunca foi olhado e avaliado de cima a baixo ao entrar numa loja dessas de moda ou qualquer coisa assim? Quem de vocês não foi menosprezado ou entrar numa concessionária? Ou seja, e aí falam de atendimento, de diferencial, e esquecem-se dessa coisa fundamental, que é a valorização da presença do consumidor. Nenhuma estratégia é mais válida do que o atendimento. Valorizar o tempo das pessoas, valorizar a presença das pessoas. Então, preocupe-se com a sua equipe, preocupe-se em formar pessoas qualificadas e preparadas para atender bem. E assim você será bem sucedido. Pode apostar.